Fá, 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 fala cambada de viseira arranhada, tudo certo com vocês? Bom, pra quem é novo por aqui, eu sou o Seco Melo, esse é o canal Motor Rede e esse vídeo faz parte do quadro 10 fatos, onde eu trago 10 fatos, é claro, sobre algum tema ou moto. E pra vocês aí que já são inscritos no canal e que são fãs aí do Motor Rede, pediram bastante nos comentários aqui embaixo, eu finalmente trouxe o vídeo sobre a CB500F. Vocês estão preparados? Bom, quando eu fui convidado pela Honda pra testar as CB e CBR650F lá em Curvelo, Minas Gerais, no Circuito dos Cristais, adivinha com qual modelo a gente retornou pro hotel? Ou seja, que a gente veio ali da pista até o hotel. Sim, acertou quem falou com a linha 500 da Honda. Claro, com a CB500F aí também. Nós pilotamos revezando os 3 modelos aí, voltando pro hotel. Então nesse vídeo eu vou trazer 10 fatos sobre uma delas, a CB500F, além de um fato aí extra. Eu vou falar sobre o consumo dela, sobre o motor, que ela perdeu o seu posto aí de top 1 e até da CB500F Marimbond. Vocês já ouviram falar dessa versão? Ela tem um visual bem diferenciado e eu vou trazer alguns detalhes dela durante esse vídeo aqui. Mas antes de ir pro vídeo, se liga que tá na hora daquela chupinhagem clássica. Pois é, rapaziada, eu sei que vocês gostam bastante aqui do vídeo do 10 fatos, Então eu vou pedir pra vocês dar aquela força aí, deixando um like aí no vídeo e também se inscrevendo no canal. E não esquece de ativar o sininho pra receber uma notificação sempre que a gente publicar um vídeo irado aqui no canal. Beleza? Fato 1. Vamos começar com algo bem básico aí, mas que muita gente não sabe e acaba gerando algumas dúvidas. Agora a CB500F vem em versão única, a com ABS. É isso aí. Antigamente existia também a versão standard, que não equipava o sistema de freios ABS E a sua função, digamos assim, era ser um pouco mais barata. Mas com a obrigatoriedade do ABS em motos acima de 300 cilindradas, ela sai de linha, deixando somente a versão única com ABS. Fato 2. Consumo de combustível. E esse é um ponto forte dessa quinhentinhas que anda brigando aí com as outras 300 Premium do nosso mercado. Pois é, equipar um motor maior, competir e ainda ganhar no consumo de combustível de motos de 300 cilindradas, como a MT-03 e Z300, não é uma tarefa fácil. Mas a 500F deu jeito. Com médias que variam de 27 até os impressionantes 31 km por litro e uma tocada mais suave, a moto da Honda é muito mais econômica que as suas principais concorrentes. A MT-03 é considerada aí uma beberrona, variando entre os 18 e 22 km por litro. A Z300, outra concorrente, também não fica muito longe, consumindo aí 1 litro de combustível a cada 23 km em sua melhor média. Eu, tendo uma 500X, posso afirmar que esse consumo médio aí pode ser alcançado sem tanta dificuldade. Basta dar uma seguradinha de leve no acelerador, que dá até para chegar perto desses 31 km por litro. Fato 3, aproveitando o assunto, um dos principais responsáveis por esse consumo de combustível é o seu motor bicilíndrico de 471 cilindradas. Esse motor também se torna interessante pela forma como entrega boas respostas, tanto em baixas como em altas rotações. Ele é um motor dócil, suave, que entrega sua potência de forma bem linear. Daquele jeitinho que não assusta os novos pilotos, mas que também não decepciona a galera mais experiente. Fato 4, assento do carona. Continuando aí nessa pegada meio suavona e do conforto, nós podemos dizer aí que o assento do Garupa da CB500F chega a ser um ponto forte se comparado com a sua principal concorrente, a MT-03. E essas são palavras de quem testou na prática o assento do Garupa de ambas as motos. O da 500F é mais confortável e dá mais segurança para o Garupa por conta de ser um pouco mais largo e plano, com uma pequena elevação que ajuda no encaixe. Fato 5, a CB500F é tipicamente para desenvoltura urbana, ou seja, ela se dá muito bem no trânsito e também em rodovias sem causar estresse ao piloto. Isso é confirmado pela sua posição de pilotagem mais ereta, braços mais relaxados, a altura dos retrovisores tranquilas para passar entre os carros e o motor bicilíndrico que entrega força e aceleração suave, como já foi mencionado antes. E aí, tá gostando do vídeo? Então aproveita para deixar um like aqui embaixo, vai? Beleza? E o fato 6 é que na medição de aceleração de 0 a 100 km por hora, ela ganhou de todas as suas concorrentes. Aproveitando o gancho aí dessa desenvoltura da 500F para o dia a dia, a velocidade máxima dela talvez não seja considerada maior do que as suas concorrentes. Mas em testes de revista especializada, ela foi a que chegou mais rápido aos 100 km por hora. O teste contava com o MT-03, 390 Duke, G310R e Z300, além da 500F. Mas foi a 500 da Honda que bateu 100 km por hora em apenas 5,6 segundos. Isso foi um segundo mais rápido que sua principal concorrente no cenário atual, a MT-03, que fez de 0 a 100 em 6,6 segundos. A que chegou mais perto foi a 390 Duke, quase empatando com a moto da Honda, marcando 5,7 segundos. Fato 7, a MT-03 segue líder vendendo muito mais que a 500 da Honda. Cerca de 3 vezes mais, na verdade. A 500F continua ali fixa no segundo lugar. Até o início de 2016, a top 1 da categoria Naked era a 500F. Mas seu trono foi tomado quando a MT-03 foi lançada. A moto da Yamaha foi um sucesso de vendas e vem se mantendo na primeira posição até os dias de hoje. Fato 8, preço. Com a chegada de outros modelos nessa mesma faixa de cilindrada e uma pegada premium, a Honda tratou de tentar reposicionar o seu modelo de entrada para as altas cilindradas, fazendo um ajuste de preço. Hoje, a CB500F é oferecida pelo preço sugerido de R$ 23.900. Isso é uma boa redução se for comparado com os R$ 28.000 que eram pedidos pela 500 da Honda em 2016, quando a nova versão foi lançada. Fato 9, design. Aproveitando que falamos do preço, há algum tempo atrás, a 500F já custou o seu valor de R$ 24.000,00 no design antigo. Mas foi quando ela sofreu a atualização para esse novo visual que o seu preço subiu para R$ 28.000,00. Foi nessa atualização que o visual ficou muito mais agressivo, com linhas anguladas, motor pintado de preto, banco bipartido e grafismos diferenciados, fugindo aí do padrão Honda, como essa nova cor azul. Fato 10, suspensão dianteira e manete de freio. Um é ajustável e o outro vem com regulagens para atender todos os tipos de piloto. Um fato interessante, e que muitas vezes não é levado em conta, é que a CB500F possui a suspensão dianteira ajustável. Essa opção, disponível também nas outras versões da linha 500 da Honda, facilita para os pilotos que querem uma suspensão personalizada aos seus gostos. Já o manete de freio vem com regulagem em 5 níveis, também para atender as necessidades de cada piloto. E o fato, fato extra, é a versão CB500F Marimbond. Você já tinha ouvido falar dessa versão? Bom, para quem é inscrito aqui do canal, com certeza sim, né? Esse é um modelo que faz parte do projeto de versões conceituais de motocicletas da Honda, desenvolvido pela equipe brasileira de designers. O modelo foi exposto no Salão das Rodas de 2017, para que todos, inclusive a gente, pudesse ver de perto. O apelido Marimbond foi dado justamente pelo nosso público aqui do Motorrede, ou seja, vocês. E aí, curtiram o 10 fatos sobre a CB500F? Pois é, qual outro modelo vocês gostariam de ver por aqui? O que tiver mais comentários vai ser escolhido. Então aproveita para comentar aqui embaixo o que achou da 500F, e para sugerir a moto do próximo vídeo, beleza? Também aproveita para deixar um like aí no vídeo, e clicar aqui se quiser assistir o vídeo completo sobre a CB500F Marimbond, beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, rapaziada!